Mas, Glauber, depois desse assunto do governador, eu quero que tu comentes, como tens comentado com muita propriedade, sobre as pesquisas em nível nacional, como é que a gente vê esse quadro agora, se o Dória realmente não tem chance, o leite derrubando o Dória tem alguma chance, não tem a chamada terceira via. Já que o cenário agora é praticamente eleitoral, o que eu quero trazer é uma informação aqui, que eu mesmo busquei agora a assessoria do Darcy, que é o nosso companheiro, um ótimo advogado, que nos assessora na bancada, sobre a possibilidade do Ranolfo ser um candidato a governador, do ponto de vista legal. Não há óbice, mesmo ele assumindo agora, ele pode concorrer a governador ou, eventualmente, a vice. o esforço que a gente está vendo nos bastidores, e por conta disso o MDB está rachado, o esforço do leite é ter o Gabrielzinho, talvez, de candidato a governador, e o Ranolfo de vice. Eu acho que tu concordas comigo, esse arranjo que eles estão tentando fazer em termos de campo que está no governo hoje? Olha, isso é o que parece, né? E a velha aliança, não é, Jefferson? Imagina, é a velha aliança da centro-direita que destruiu com o Rio Grande. Se a gente pegar essa aliança PMDB, que antes era PMDB, voltou a ser MDB e PSDB, é a aliança histórica. Eles estiveram juntos no governo do Brito, no governo do Rigoto, no governo da Ieda, eles sempre estão juntos com o seu projeto neoliberal, de estado mínimo para o povo, cortando direitos dos servidores, reduzindo investimentos em áreas estratégicas, como saúde, educação, segurança, e entregando a máquina pública, os cofres públicos aos interesses privados. Possivelmente seja, e esse vai ser um bloco, e o outro bloco, possivelmente, do Onyx. O Heinze disse hoje que é fake que ele retiraria a candidatura para ser... Pois é, eu fiquei surpreso com essa notícia, como todo mundo, eu acho, né? De que ele poderia ser ministro da Agricultura. Isso. Ele disse que não, ele disse que ele é candidato. É uma divisão no bloco bolsonarista raiz, né? Pois é, e eu achei até... Sabe as palavras dele? Porque ele disse que se eu fosse decidir ser ministro, não seria agora na reta final do governo. E talvez ele poderia ter complementado, né? Justamente no momento que o Ministério da Agricultura se mostra totalmente omisso sobre a crise que nós temos na agricultura gaúcha. Hoje mesmo, a gente reuniu pela manhã com um produtor de suínos lá da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. É um caos o que está acontecendo nesse setor. E é um setor que promove muitos empregos, tanto na propriedade familiar, quanto também nos frigoríficos. E o governo do estado não tem nenhum incentivo, tampouco o governo... Vamos às pesquisas, Glauber. Vamos lá. Já é, pessoal, a propósito, né? O pessoal me pergunta muito, mas e as análises sobre o Rio Grande do Sul? Olha, nós não temos elementos para análise. Pois é. Porque, por conta dessa indefinição, os institutos estão fazendo pesquisas em quase todos os estados. E no Rio Grande do Sul nós tivemos só aquela em janeiro, que foi uma pesquisa bastante complicada. Então, a partir dessa definição de cenário, das candidaturas, dos blocos, possivelmente nós vamos começar a ter elementos para análise que são as pesquisas que vão ser realizadas, mas no momento não temos. Não tem condições, né? De analisar aqui no Rio Grande do Sul. Isso é bom o pessoal ter claro, porque todo mundo fica nos pedindo, né? E aí? Como é que está o nosso galo, né? Estamos bem? Não estamos? Então, pessoal, aqui no Estado, está dito aqui, eu confirmo, concordo com o Glauber, ainda não tem elementos suficientes para nós apresentarmos, assim, os dados de qualquer pesquisa pré-eleitoral para governador. Tampouco para o Senado, porque não há ainda, eventualmente, o leite, ao ser impossibilitado de concorrer, nós vamos de 13, ele poderá até, quem sabe, pleitear uma vaga para o Senado, então está em aberto. Mas em nível federal, Glauber, porque houve mudanças no último período, hoje mesmo eu escutei uma pessoa me dizendo, ah, o Bolsonaro deu uma reagida, isso é verídico, não é? Nos conte aí, por favor. Tá bem. Vou pedir ajuda para o nosso companheiro Eduardo Silveira, grande jornalista, colocar o PowerPoint ali. Bom, o que eu posso dizer, assim, de início, Jefferson? O quadro, ele já, ele está há alguns meses estabilizado, né, do ponto de vista dos interesses da candidatura de Lula, até o momento sob controle. Isso é a fotografia deste momento, mas há uma tendência, que é importante ressaltar que mais do que uma pesquisa particular, é importante analisar várias e fazer a comparação, que agora, no final do mês, agora, nós vamos ter as dez pesquisas dos institutos que fazem levantamentos mensais. Pode passar, Eduardo, por favor? Então, assim, eu vou apresentar agora, são oito pesquisas feitas no mês de março, restam duas a serem feitas ainda, já estão a campo fazendo, mas não foram divulgadas, e nós temos os seguintes institutos que realizam levantamentos mensais, o Paraná Pesquisas, está aqui a data, o IPESP, o Poder Data, que faz duas por mês, a Quest, o BTG Pactual, o FSB, o IDEA, o Datafolha, e o IPESP, novamente, aqui, o IPESP e o Poder Data são os institutos que fazem dois levantamentos mensais. Então, aqui nós temos a média dessas oito pesquisas que mostram a estabilidade desse quadro, embora seja verdade que o Bolsonaro tenha se recuperado um pouquinho dentro da margem de erro, o que já era esperado. Pode passar, Eduardo. Então, assim, começamos pela aprovação do governo Bolsonaro, Jefferson, isso aqui é reiterando, isso aqui é a média das oito pesquisas do mês de março. Então, ela é muito mais precisa, porque uma pesquisa pela metodologia que usa mais pra cá, mais pra lá, uma usa a margem de erro de 2%, outra de 3, 3,5, 2,5, então aqui tu estabelece uma média. Então, tem um grau de precisão de cientificidade muito maior. Então, o Bolsonaro tem 57,1% da população que desaprova o seu governo. e 32,4% que aprova. Aprovar não quer dizer necessariamente que seja vinculado diretamente à intenção de voto. O sujeito diz, ah, eu aprovo, mas tô meio descontente porque isso aqui ainda não define meu voto. Entende? Então, isto aqui é um sinal de teto de crescimento dele. Ele pode chegar a isto e até um pouco mais no primeiro turno. Então, vejo que não é coisa pouca. acho que o primeiro elemento que a gente tem que destacar, Jefferson, é que, quer queiramos ou não, as pessoas dizem, mas como é possível? É, porque ele não é um político normal. Ele é um fenômeno. Qualquer presidente que estivesse à frente do comando do Brasil, nas condições que o país se encontra, de fome, de miséria, de desemprego, de inflação, de custo de vida, não teria 10% de intenção de voto hoje. Ele tem. Agora nós vamos mostrar depois a intenção de voto dele, né? Então, não podemos medi-lo com a régua da normalidade. Ele conseguiu dar uma cara e uma voz para a extrema direita para o conservadorismo no Brasil. Essa é a grande verdade. Bolsonaro é a cara e a voz daqueles setores que são muito conservadores. E 10,7 não sabe, não respondeu. Pode passar ali, Eduardo. Quando quiser fazer alguma interrupção, aí, Jefferson, por favor, né? A média de intenção de voto em março nessas oito pesquisas, então, isto aqui, isto é a fotografia de uma média que vem se mantendo desde novembro, desde dezembro, janeiro, fevereiro, quer dizer, é um retrato que se mantém equilibrado. O Lula com 42,1% no primeiro turno, isto não é pouca coisa. As pessoas dizem, ah, mas tinha que estar mais. Mas isto aqui não é pouca coisa. Isto é um caminhão de voto, para usar uma linguagem popular, e o Lula está batendo no teto dele. Porque com a análise da intenção de voto dos principais candidatos e as respectivas rejeições, tu consegue fazer uma leitura de teto. O Lula está batendo no teto dele. O grande desafio é preservar o que já tem. Bolsonaro, ele estava sempre na casa dos 25, 26, ele vai a 28. Então ele deu uma melhorada dentro da margem de erro dos levantamentos. E isso já era esperado com o arrefecimento da pandemia, ele tem o orçamento público na mão, está aí esse escândalo do MEC, de compra de prefeituras, enfim, as alianças que ele tem, o apoio financeiro. Aliás, é o quinto ministro da educação que cai, né? É um escândalo, é um ministério, que não tem política nenhuma, além dessas negociadas. E nós tínhamos deixado azeitado o Ministério da Educação, né? Mas, enfim. Então, vejam bem, ele deu essa recuperada, tá? Então, isso já era esperado, e eu acabei de dizer lá atrás. Ele tem 32% de aprovação. Ele pode crescer mais ainda, tá? Moro, 7,8, Ciro, 7,5, não sabe, não respondeu, Branco, Nuno, 8,3. Então, as duas principais figuras não conseguem... O Dória não aparece, que opera nas redes sociais, então, é um jogo turíssimo, né? Nós vamos enfrentar um jogo, talvez, que nós nunca tenhamos... apontar a máquina governamental, né? Tem, com as emendas, com o orçamento secreto. Pode passar. Pessoal, aproveitando aqui o respirar do Glauber, quem não se inscreveu ainda no nosso canal, por favor, o faça. Tá um bom público aqui no canal do YouTube, Noris, Helena, Luiz Carlos Martins, parabéns pelos 56 anos da Corsã, Luiz Carlos Martins, tá? Todo mundo que está conosco aqui, Neguinho Medina, que está dizendo Lula, presidente de 2022, se inscrevam no nosso canal do YouTube, tá? Nós queremos aumentar o alcance das nossas mensagens e é bem importante a sua inscrição, certo? Vai lá, Glauber. Jefferson, neste slide aqui, só chama a atenção de uma coisa, né? A gente sabe que a base lulista, eu nem digo a base petista, a base lulista, que é muito mais ampla, do que o próprio PT, sonha com a vitória do primeiro turno. Eu tenho dito o seguinte a partir da análise das pesquisas, nos preparemos para um jogo de 90 minutos com prorrogação, que é o segundo turno, tá? Se os ventos forem favoráveis e o adversário mais errar que acertar e a gente mais acertar que errar e ganhar no primeiro turno, que maravilha, legitimaria muito mais uma posse do Lula, um novo governo, mas não é o que está colocado no momento. Então, nós temos que nos preparar. Quando tu te prepara para uma prorrogação, tu vai para uma final e te prepara para uma prorrogação. tem que te preparar física e psicologicamente. É isso que nós temos que fazer. Vamos em frente. Então, vou passar aqui um pouco mais rápido. Não tem muita coisa pela frente, mas eu quero pontuar aqui. Assim, Jefferson, por que eu trouxe agora essa pesquisa do BTG Pactual feita... Há uma semana atrás ela foi divulgada, segunda-feira. Um ou dois tópicos apenas, para a gente destacar, dela, porque o Pactual ele era do Guedes. Ele foi sócio desse banco. Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa pesquisa ela é totalmente isenta de ter qualquer viés favorável ao Lula. Então, por isso eu trouxe alguns elementos que ela apresentou na semana passada. Pode passar, Eduardo, por favor. Bom, olha o que ela está dizendo. Olha que interessante isso, Jefferson. e aos que estão nos assistindo. Aqui eu fiz um recorte daqueles que dizem que não mudam mais o voto segundo a pesquisa do BTG Pactual. Então, ela pergunta assim, tu vai mudar? Tu vota no Lula, mas tu mudaria? Não, eu não mudo mais. Eu voto no Bolsonaro, tu mudaria? Não, não mudo mais. Esses eu caracterizei como eleitores fiéis. É o CERN. O Lula teria hoje, de acordo com a pesquisa do BTG Pactual, 34% de eleitores fiéis. São aqueles eleitores que dizem, eu não mudo mais meu voto de jeito nenhum. Acontece o que acontecer. Isso dá algo em torno de 50 milhões de votos. Isso é algo assim, impressionante. Já os eleitores fiéis de Bolsonaro, eles somam 24%. Veja que é aquilo que por onde ele andou, nos seus piores momentos, baixou para 21, 23, 25, 24% é a turma que diz assim, eu estou fechado com Bolsonaro e não mudo mais meu voto. Então, aqui tu esquece. Essa gente, assim, tu não vai mais mudar. Eles somam 35 milhões de eleitores. Por isso que eu digo. Então, veja que nós não estamos lidando com um candidato qualquer. Não podemos menosprezá-lo. Volto a dizer, Bolsonaro deu uma cara e uma voz para o conservadorismo no Brasil. Ele unificou o conservadorismo. A Eunice está dizendo que está travando a transmissão, mas tenho a impressão, Eunice, que talvez seja o teu computador, o teu celular, porque aqui a gente percebe quando dá qualquer probleminha, tá? Mas é bom continuar nos avisando aqui se alguma coisa acontecer. Tânia Lemes, mandando boa noite para ti, Glauber. Grande, Tânia. Um abração. Grande amiga e companheira. Mas, em todo caso, Glauber, a polarização continua cristalizada. Não tem nenhuma evidência de que isso vai se modificar num período recente, ao menos. Claro que tudo é possível se tratando de disputa eleitoral, mas o cenário nacional, isso que tu estás falando, já falou no mês de fevereiro, já fizemos balanço do mês de janeiro, se tu fizesse do ano de 2021, até agora, continua essa polarização do lado Lula, que congrega 60% dos votos válidos, e o Bolsonaro, o restante na candidatura à direita. não crescem mais do que foi colocado aqui o Ciro e o Moro, e os outros candidatos simplesmente desaparecem da disputa. É isso, né? É isso. Exatamente isso. Está cristalizada a polarização, e é muito difícil que se viabilize alguém pela chamada a essa terceira vez, que é o Eduardo Leite, que tem o sonho, a pretensão, a vaidade de se constituir como alternativa nesse cenário. Se vai conseguir, ele vai ter que operar um milagre, porque se tu somar a intenção de voto no Lula, com 41%, 42%, mais o Bolsonaro com 28%, o que sobra? É muito difícil, mas enfim. Vamos passar. Vou dar um abraço para o Sadi, Sadi Xavier da Cruz, nosso companheiro histórico da Corsã também, aliás, vários companheiros e companheiras da Corsã, que no final quero dar um informezinho sobre a luta de resistência. que segue firme e em pé, né? Bom, aqui, então, essa pesquisa BTG Pactual, ela trouxe a intenção de voto no eleitorado evangélico. Eu fiz esse destaque... Olha só, isso é interessante olhar. Pois é, eu fiz esse destaque porque esse, do ponto de vista, assim, de intenção de voto, corporativa, setorial, nesse caso, por segmento religioso, é o grande bastião do bolsonarismo... Valeu, neguinho. ...era o... Eram os evangélicos, né? Então, ao que parece, as outras pesquisas poderão confirmar ou não, esse bastião começa a ruir, certo? Porque estão em empate técnico. Lula com 38% e Bolsonaro com 37% dentre os evangélicos. Então, isso demonstra que, mesmo utilizando desses falsos pastores, dessas figuras que usam a religião para interesse próprio, existe um vasto de um eleitorado evangélico que é progressista, que olha para o país e vê que não tem como, com a continuidade desse governo, atender os seus interesses imediatos devido à de sobrevivência. Então, é um cenário interessante porque o Lula recuperou muito terreno no meio dos evangélicos, de acordo com essa pesquisa do BTG Pactual, que eu a trouxe, justamente porque é uma pesquisa de um banco que foi do Guedes e é dos seus amigos. Então, ela está completamente isenta de qualquer viés lulista. Pode passar. Aqui, rapidamente, eu achei importante fazer esse recorte. Qual é o impacto do Auxílio Brasil na intenção de voto em Bolsonaro? É uma das grandes apostas dele no setor mais pobre da sociedade, que era beneficiário do Bolsa Família, enfim, eu vou passar aqui muito rapidamente, Jefferson. Então, vejam só. Pode passar, Eduardo, por favor. Bom, ele tem uma previsão orçamentária de R$ 89 bilhões para esse ano. e ele contempla 18 milhões de beneficiários, de famílias, 18 milhões de cadastros, diretamente. Abraço, César Viana, meu vizinho. Então, gravem esse montante. O Auxílio Brasil contempla 18 milhões de pessoas diretamente, que tem o cadastro ali registrado. Pode passar. Quase R$ 90 bilhões. Imagina, é povo, né? É povo. Então, considerando o tamanho médio das famílias no Brasil, que está em três pessoas, de acordo com o IBGE, ele tem o potencial de impactar com a transferência de renda mínima, mensal, direta e indireta, a cerca de 54 milhões de pessoas. Tu pega os 18 milhões e multiplica por três. Dá 54 milhões. Ou 36,5% de todo o eleitorado brasileiro. Então, olha a aposta que ele fez em cima desse programa. É justamente o público que mais vota no PT, né? Exatamente. Exatamente. Aqueles que ganham abaixo, até um salário mínimo, é onde o Lula tem mais intenção de voto, os mais pobres. Bem, pode passar. Bom, dos entrevistados que recebem o Auxílio Brasil, 59% manifestaram a intenção de voto em Lula e apenas 17% em Bolsonaro. Então, transformando isso em votos, dos 18 milhões de beneficiários diretos, Lula teria até o momento o voto de 10 milhões desses beneficiários e Bolsonaro apenas 3 milhões. Pode passar. Olha ali, ó. Então, dos entrevistados que disseram receber o Auxílio Brasil, 59% estão com Lula, 10 milhões de votos. 17% estão com Bolsonaro, 3 milhões de votos. Portanto, até o momento, o programa começou em dezembro, certo? O Auxílio Brasil começou em dezembro, então ele entrou no seu quarto mês, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Ele está no seu quarto mês de execução. Até o momento, ele não resultou naquilo que o governo esperava em termos de apoio social e eleitoral para o bolsonarismo. Pode passar. E aqui, do entrevistado que não recebe, mas alguém da casa recebe, Lula mantém esse patamar, 58%, e aí o Bolsonaro cresce um pouco mais, vai a 25%, que é a média que ele tem mantido no geral, no eleitorado geral do país. Pode passar. Bom, e aqui, para finalizar, Jefferson, isso aqui é algo assim impressionante, para a gente ver que aquela confusão discursiva do Bolsonaro, ela consegue enganar, como o Olívio diz, engambelar as pessoas, porque nós sabemos que o preço dos combustíveis tem um único responsável, é o presidente da república. É ele que define isso. Olha só, quem é o maior culpado pelo aumento no preço dos combustíveis? 29% atribuem ao governo e aqueles que atribuem a política de preços da Petrobras ou aos governadores por causa dos impostos, 43%. Quer dizer, ele conseguiu se desvincelhar de uma responsabilidade que é dele diante de uma ampla parcela da opinião pública. inclusive está demitindo hoje o presidente da Petrobras para tentar dizer eu quero resolver isso aí. Quer dizer, nós não estamos lidando com amadores, nós estamos lidando com adversários profissionais, terríveis, que professam o mal, que produzem uma política que beneficia meia dúzia, mas eles têm uma capacidade de convencimento assim que é impressionante. nunca podemos subestimá-los. É, de fato, esse tema é assustador ler esses dados aqui, gente. Imagina, é o presidente da República que manda na Petrobras, que decidiu fazer o refino do óleo lá fora, importar o produto a preço de dólar, e aí passa uma visão para a população, uma narrativa de que ele está batendo nos governadores para diminuir o imposto e aí diminuir o combustível. E olha o resultado aí, 43% acabam acreditando. É o falastrão programado para agradar o mercado e se proteger, né? É impressionante. É impressionante. Renato Botezelli, chegamos da velha São Luiz Gonzaga, Rio Grande amado. Valeu, Renato. Um abraço. Grande, Renato. Eu acho que esse é o último, Eduardo, não estou recordando bem se é... Tem mais um dado aqui, tá? Da IPESP. Um dado só, é a última lâmina, que é a percepção, pode passar, do eleitor, essa da IPESP semana passada também, a percepção e a expectativa da inflação e preço dos produtos. Então, entre aqueles que dizem que os produtos aumentaram muito nos últimos meses e aumentaram 97%, quer dizer, que isso aí não tem como, só a pessoa que não tem nenhuma conexão com a realidade, né? Sim. E aqueles que dizem que vai aumentar muito, ou vão aumentar o preço dos produtos, 79%. Então, eu diria que o principal, o calcanhar de Aquiles hoje é do governo Bolsonaro, além do desemprego, da fome, é o custo de vida, é a inflação. Todo mundo fala disso. Não tem governo, por isso que eu digo, hoje, conforme os números que eu apresentei, a gente não pode, uma coisa que eu aprendi, Jefferson, estudando a pesquisa e estatística, tem algumas pesquisas que insistem na fraude e tal, mas como eu falei, eu apresentei aqui oito grandes institutos que fazem levantamentos mensais. O sujeito que quiser apresentar uma coisa, um viés, uma mexida, ele vai se desmoralizar diante dos demais. Então, não tem muito espaço para isso hoje. Então, não adianta a gente querer brigar com os números, certo? Os números, eles refletem uma determinada realidade de um determinado momento. Agora, por isso que eu fazia aquela referência. O jogo está sob controle hoje, para o lulismo. Está sob controle. Talvez não seja como muitos gostariam no primeiro turno, mas ele está sob controle. Vai ser jogado, o adversário vai jogar, vai atacar, as forças do comando do Lula vão operar contra ataque, ataque, esse é o jogo da política. Mas hoje, ele está sob controle. E num cenário que o Lula faz mais de um mês e meio que não tem agendas públicas de volume, ele vai retomar isso. Isso meio que arrefeceu, entrou essa guerra no meio, enfim, mas lembra os de cabeça branca? Lembra do Sarney, né? Nós estamos vivendo isso. Tu vai no mercado hoje, tu compra um azeite, a 10 pila, amanhã ele está 10,50, depois ele está 11, o arroz, o feijão. Não tem governo, só que você... Aí sim, nós vamos ter que respeitar eles como operadores de milagre, que sobrevivam ao que eles produziram em termos de custo de vida. É o principal problema deles hoje e todos os indicadores macroeconômicos dão conta de que isso aí só vai piorar. E eles não têm preocupação, eles ficam com a narrativa de que o problema é a pandemia, é a guerra, é não sei quem, é como receberam o país, mas não assumem essa política como sendo sua. Essa é a jogada suja da versão, né? Mas nesse aspecto dos alimentos, do custo de vida, o Alberto Carlos Almeida, que é um grande cientista, pesquisador, ele diz que o povo aprendeu algumas atribuições básicas constitucionais. O povo sabe que gerar emprego e controlar a inflação é responsabilidade do presidente. Do governo. Não adianta. Responsabilidade do presidente. Do governo. Não adianta. Foi bem importante a tua fala aqui, Joel Pérez, boa noite. Grande Joel, filho do meu amigo Zebra, companheiro nosso. E aí, Joel? Quando a Carol vem aqui, Glauber, é porque a live já tem que terminar. Sim, sim, ela dá o sinal. É. Mas para o pessoal da Corsan, que está aí, o PT ajuizou uma ação, uma ação direta de inconstitucionalidade lá no STF e ela foi distribuída. Nós queremos que o pessoal continue atento, essa é uma ação jurídica, mas nós, na política, também continuamos denunciando e conscientizando, buscando conscientizar os prefeitos para não assinar aditivos que têm no seu bojo ali o intuito de esticar os contratos por mais 40 anos. estamos na luta, firmes. Tá bom, queremos ver se tem novidades no próximo período. Glauber, muito obrigado pela tua boa companhia. Glauber Lima, professor, ex-prefeito de Santana do Livramento, nos dá a honra de trabalhar conosco. Boa noite a todos, fronteira, luna, certo? O pessoal que estava conosco aqui, o Luiz Fabiano Azevedo da Silva e ainda dá tempo, gente, se inscrevam no meu canal, clica no sininho para receber notificação, dá like, comente, compartilhe a live e convide os amigos a nos seguir. Grande abraço, Glauber Lima, boa semana para todos nós. Um abraço, tudo é bom a todos. Valeu.